No vídeo de hoje, galera, a gente vai criar as frutas do novo jogo de Pokémon E, mano, eu acho que foi um dos PVPs mais legais aqui desse canal de One Piece Então, se você deixar o like em 3 segundos e comentar as duas palavras One Piece Você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então, o último like tá valendo em 3 e 2 E agora, Cuxiquinho! E um super mega hiperão Que seguiram, galera, então agora fica o vídeo que tá muito legal e muito que atreviu Divertido Galera, hoje a gente tá aqui no nosso querido e amado mundo de One Piece Porque hoje a gente vai ter que criar Devil Fruits de uma coisa que lançou recentemente Que coisa, Alfin? Bom, não sei se vocês sabem, mas eu tô jogando um jogo no meu Nintendo Switch muito legal Pokémon, Carnet e Violet É, e eu tô gostando muito, rapaziada E a gente já fez um outro criando Devil Fruits de Pokémon E vocês curtiram demais Então hoje a gente vai criar as frutas dos novos Pokémons, beleza? E eu mandei a Pokédex inteira aí no chat, mano, se alguém não souber o Pokémon, beleza, mano? E a gente vai criar Fechou, galera? Fechou, 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 fechou E galera, eu juro que eu já tô pensando seriamente em comprar uma placa de capulho e fazer... Ai? E fazer uma série, sabia, mano? Duvido, duvido Ó, ia ser brabo Eu juro que eu tô cogitando muito seriamente em comprar e fazer Aí, pro Compatitex inteira, você vai lendo, Alfin? Não, eu vou fazer sozinho Ah, é? Não, tô brincando Galera, vocês querem que eu faça uma sériezinha de Pokémon Violet's Card, mano? Comenta aí embaixo e também deixa o seu like pra gente chegar em 4 mil likes, beleza? E até sem game rule, né? É, até sem game rule, eu ia falar isso agora Tá, então vamos lá Quem quer ser o primeiro a testar, galera? Vai lá, Trevinho, vai lá Eu não sei o nome dos Pokémon, tá? Então, vamos ver Coraidon, deixa eu ver quem que é Ah, é o Lendário! É o Lendário! É o Pokémoto? É a moto! É o Pokémoto! É a moto! Nossa, é o que eu vou comprar É o vermelho? É, mano, do passado Ai, que louco Ele é que de página, Trevinho? Mutador e dragão Caraca, que louco! Tá, quer ir, meu amor, Chiquinho? Ah, eu vou, vai Eu vou nesse aqui No meu, Chiquinho? Ciclizar, Ciclizar Ah, mano Esse Pokémon aí Deixa eu ver, Chiquinho, rapidão Ciclizar Deixa eu ver, deixa eu ver Eu acho que ele parece os lendários, sabia? Ah, esse mesmo Ele parece os lendários Ele é tipo dragão, Chiquinho Ele é dragão e normal, mano Ele vira Ele vira uma motinha também Que bonitinho E o meu Meu Deus, quem que é isso? Meu Deus, mano Qual que é o nome? Mano, não sei pronunciar isso, cara Não sei pronunciar isso Calma Calma Calma, meu Deus Calma Meu Deus Mano, eu não sei E olha o que eu tô jogando, tá? E olha o que eu tô jogando Ah Mano 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 Vocês não estão ligados Qual que eu peguei? Qual? Eu acho que é a evolução do Do Não é não Obrigado Não, oxe Uma notícia pra vocês Por quê? Bom O meu Pokémon Ele é de uma tipagem Ah Ele é elétrico Ele é do tipo elétrico Ai, ai, ai Agora eu tô vendo ele aqui, mano É tipo muito parecido Como se deveria ser a final form Do Pikachu, sabia? É tipo um ursinho, né? Um fofinho, mano Eu capturei ele Mas eu achei ele fraco Eu deixei ele no PC Sabia, né? Que era pra ter uma Terceira evolução do Pikachu, né? Seria legal, mano Na moral Tá Então vamos cada um Criar a sua fruta E vamos tirar Aquele PVPzinho, galera Bora, bora, bora Bora, bora, bora Querem colocar um limite De três frutas pro Pokémon? Pode ser Pode ser Então, mano Bora criar essas frutas, galera E bora lá Ah, eu não vou perguntar por quê Que depois você se explica Tá bom, Xerá? Dragão, mano Isso é um dragão? É Entendi Tá bom Terodatina é o quê? Mano, é um dinossauro Não é um dragão Mas tudo bem, não Dragão É, eu não questiono mais meus amigos Tá ligado, mano Tá Podemos ir? Podemos Vai Três, dois, um E valendo, mano Mano, eu tô com medo, tá? Ele fez a mesma coisa que eu Caraca Fé Que isso, mano? Meu Deus O que aconteceu? O que aconteceu? Não sei Não sei O que aconteceu? O que aconteceu? Eu larguei Meu Mario não resiste mais O que é isso? O tremo foi de base Nossa, mano Mano, o que eu tô fazendo? O tremo foi de base, já Nossa Eu fui expulso do server, mano Você foi de base Eu fui expulso do server, mano Que é isso? Você tá bem ali ou não? Que? Você tá bem ou bem é forte? Eu tô bem Mano, até eu tô lagado no meu próprio server, sabia? Meu Deus Nossa, mas o que aconteceu? O que que você... Que ataque você usou? Meu Deus NÃO Você não tava tomando dano, não, mano? Não Que ataque você usou, seu alfinho? Eu não tomei dano da gura Por que? Porque eu tenho a gomo É porque eu fiz uma moto Ela tem marchas E os gears do Luffy Mano Eu não tomei Por que? Eu tô tremendo por vocês? Não Eu usei o ataque no Barba Branca Aquele que destrói tudo Tô ligado, mano Ah, e tu que falou Cuidado com o spawn? É, mano Por que o ataque do Barba Branca? Hã? Por que o ataque do Barba Branca? É porque ele é lutador Aí ele destruiu tudo Porque a luta dele É Deixa eu usar isso aqui também Tipo, não tem pokémon repetido Tá, deixa eu pôr ponto amarelo Por que ponto amarelo? Por que sim, mano Como é assim? Você acha que você vai ter ponto legítimo hoje? Já começa aí Vai, 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 vai Sim Não vai, vai, vai Deixa eu ver isso aqui Kinga... 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 Será que é do... Eu mandei no chat ali, tá ligado? Dá pra procurar ali Madone? Ô, filho Eu mandei a Pokédex inteira aqui, ó É pai... Ô, filho Oi Vai fazer um fofo pra mim? Por que? Meneceu, serve? Por que? Ah, que louco esse Pokémon Tá bem? Não Olha o chat legal Que isso? Que que você fez com ele, ô filho? Você me fez virar fantasma, véi O cara me matou tanto que eu virei fantasma mesmo Você pegou a forma do B-Sharp da nova região, sabia? Nossa, ele é brabíssimo, mano Darkman Ele vai ser o Pokémon mais OP do mundo, velho Na moral Você tem noção que esse Pokémon vai ter uma habilidade? Que, por exemplo Você tem seis Pokémon no time, né? Cada Pokémon que você perdeu Que foi derrotado em batalha Ele aumenta a um bom estágio Mano O limite é quatro também? É Mas imagina que você vai entrar em campo bufadosso Nossa Que roubado, mano Tá Eu vou agora, vai E... Ai, o Taurus de Páudia, mano Tá Ele é o que, Dark? Eu acho que ele é Dark Lutador, mano Se eu não me engano Tá, vai lá, tudo bem, mano? Iron Hands Mano Eu acho que isso daí É o... Sabe aquele Pokémon lutador? O... Rariama Não, é o Rariama É o Rariama Só que a versão dele é do futuro, Trevinho Que legal, mano Que legal Ele é lutador elétrico Que legal O quê? Lutador elétrico Que legal Então, né? Taurus, né? Ele corre, né? Passa a marcha, né? Tá ligado? Cara, é que engambique Tem alguma marcha lá dentro também, né? Hã? Tem alguma marcha dentro do elétrico lá, né? Ah, não Ah, mano Vamos fazer as frutas e bora tirar aquele PVP, vai Eu tô muito triste de estar de Taurus Por quê? Puta, né, né? Você é realmente de Taurus, mano Eu tenho um parecido Por que você tá de Light? Ah, porque parece os ataques dele Ah, como assim? Que Pokémon que você é? Ah, o Rariama lá Metálico lá, mano Ele solta um monte de Tudor Bolt Um monte de coisa elétrica lá, amarelo Entendi Entendi Podemos ir, gente? Vai 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 Três Dois Um e valeu Touro Vamos, Touro Vamos, Touro Touro Cês usaram um por muito menos, Laúl Cês não vêem, não? Como assim? O meu fazia todo assim É mais Pegue, pegue, pegue Ai, ai, ai Vem, vem Deita pro Taurus 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 Você perdeu pro Taurus Ah, mano Ele que tava de gomo, velho Deita pro Taurus Acho que eu não tirei nada na vida dele, mano Tirou, tirou sim, mano Quase morri, mano Cê tinha lá Ah, por quê? Por quê? Por quê o quê? Ah, não Nada a ver Por quê, ponto amarelo? Vou deixar um pack de ouro no meu inventário, mano Nada a ver essa gomo aí Mano, vocês usaram a gomo por muito menos Na primeira rodada E você colocou A gomo é lutador Mas é, é só soco E você colocou O ponto amarelo no meio Mas que tem a ver a borracha Mas, mano Eu não fiz pela borracha Eu fiz porque os ataques são de soco Lutador Aí cê ativou A coisa da borracha Aham É, mas O seu era de mar Cê ativaram a coisa da borracha Não, então Então, nós ganhamos o ponto amarelo Cê também ganhou Olha, galera Comenta aí embaixo Que o meu valeu Que vocês que mandam aqui nesse canal, tá bom? Não, mano Não é Não vai Vamos lá, mano Vai E o meu próximo Ah Sabe o que eu peguei? Viu Ah A evolução da girafaringe, mano Caraca, mano Qual que é o nome dela? Mano Girafa Cyber Eu duvido de cê falar esse nome Eu duvido de cê falar esse nome É impossível Farigirafa Deixa eu ver Mandar no revérsio, mano Mandar no revérsio, mano Mandar no revérsio, mano Fale Girifra Mandar no revérsio Girifrinho Girifrinho E aí, eu até nem sei que bug de página ela é Mas vai lá Quem vai, quem vai, quem vai Quem vai Lembrando que o salamense do passado ele troca de página, tá? Então não é dragão Dragão e dark Dragão Ah, não Não, não O meu é Dragão e gelo Deixa eu ver o meu O meu é psíquico Só psíquico normal Nossa, ele Ele tem ataque fly, né? Ele parece do lado do dom Tem azul Que tem ataque Que é azul? Ah, não Ele tá louco Ah, não Ele enlouqueceu Ele enlouqueceu Bora pra nossa terceira rodada Vai, galera Eu só queria falar Que o meu pokémon aqui Ele é a mesma tipagem Do Girifaring normal, mano Sério? O meu também era a mesma tipagem Do B-Sharp normal E já que eu sou Eu sou psíquico, né? O que que tem a ver isso? Por quê? Vocês não tão me vendo? Eu tô usando meus poderes psíquicos Nossa senhora Ah, beleza Então, vambora Nossa senhora Nossa senhora Deixa eu voar lá, Maltão Podemos ir, cara? Podemos Bora 3, 2, 1 Valendo Ah, sai fora Oh, meu Deus Yeah Ah, não Mas agora eu tô preso no negócio Eu tô preso no negócio Eu tô preso no negócio Eu nem fiz nada Eu crachei ainda Cracheou? Não é que você cracheou É porque eu não conseguia pular A parte de atrás É o meu oufim Se alimentou Tá bom Preparado pra tacar grito em vocês Como que você sabia que eu tava ali, Xará? Ah, é óbvio, né? Eu tava invisível Ah, mas é óbvio Se eu tava Oxe, como que tinha? É que o oufim não podia se mover tanto Né, oufim? Ahn Porque você apareceu Porque você foi congelado Por causa do gelo Na verdade E por que gelo? Que você tava do que? É, peraí, peraí Por que? É, mas é porque Eu tinha tipagem de gelo No meu bugamão Ahn Tá, então Será que o ponto do Trevor é true? É true, né? Azul É que ele nem participou Do negócio Caraca, eu fiz um ponto diamante Mano, que coisa rara Tipo, é o lendário Vai, é o lendário Vai lá Treminho, mano Ó, temos mais Três soldadas, eu acho Galerinha, mano Então, boa sorte Vai Vai lá Treminho Ximpo Que isso aí, mano Ximpo Não sei quem é Deixa eu ver quem é o Ximpo Ahn É um pokémon de gelo, mano Ele tá lá embaixo Achei Ele tem um bigode Tem um bigode de gelo aqui É, ele é um Ah, ele é Dark Eyes Ele é Dark Eyes Ah, não Valeu, Xará Ah, não Vai, que é eu vou, Chiquinho Eu vou Vai, eu vou aqui Mira aí, dão Ahn É o outro lendário, Chiquinho É o outro lendário É o do Violet, mano Não, eu gosto Vrão, vrão E o meu é Ahn É o Esprigatito Ah, Esprigatitazinho Ahn Só que como que eu vou fazer Os poderes desse Ele é elétrico, né Ahn Ahn Esprigatito Na última forma Nossa, não é que esse pokémon Tem recover Nossa Eu vou acabar com você, Treminho Tá Então, bora, mano Fazer os nossos pokémons E bora tirar aquele PVPzinho Mano Só queria falar Que fazer o Esprigatito É muito difícil Porque não tem pokémon Não tem fruto de grama, tá ligado Tenho medo da cabelhaça que tu fez Tá bom, então vai Que? Que que ele tá? Que que isso, será? Que eu estou energizado de energia Hã? Eu estou energizado de energia 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 É a maioria Por que que você tá de leoparde? Porque ele é um gatinho Oxi Ele é um gatinho Não é um leopardo Ah, não É sério que vocês estão reclamando disso E o cara tá de Buda? Não, não É sério Não, não, não É fússia Eu tô reclamando os dois, mano Tá, vamos lá Vai Ai, meu Deus Vai É a leoparde, essa aí? É a leoparde, né Podemos ir? Vai, calma Tipa longe Senão você não vai me deslepar, né, mano? Mano, não Senão nunca ensinaria pra ninguém Vai, não, né? Vai Três Dois Um E valendo Olha lá, mano Meu Deus Calma Tudo bem Calma Já prepara a terra, Trevinho Pra colocar nele lá, beleza, mano? Já prepara a terra, mano Tá falando que você não vai ganhar? Hum, isso daqui é coisa Ali Ali, ali, mano Ali, ali Ali, ali O que é o seu, Fim? Olha lá O cara tá com a maior cabelaça da história, tá ligado? O cara tá com a maior cabelaça da história Ai, corre Deixa eu ver essa batalha Corre, 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 corre Ah, eu tinha colocado o maior Noro Norubim Porque ele tem Slip Talk, mano Como que é? Eu tinha colocado o Noro Norubim Por causa do Slip Talk Tá, agora me explica, Xerá Por que Buda? Porque eu sou energizado de energia E por que? O Xerá vai inaugurar Ele vai inaugurar Não Não, ele vai inaugurar, Xerá Ponto de ferro, ponto de ferro Não, não, não Ele vai inaugurar o ponto de terra, mano Ah, o Shanks é o aparelho do aniversário Não Não, não, não Isso daqui é ponto de terra Trevinho Que tal a gente considerar Esse pontinho aqui Como meio ponto também, mano? Não, não Dá uma moral aqui, ó Trigo Não, não, não Pera, pera Quem é? Um ponto de porra Musgo Ah, beleza Então é dois pontos Então é dois blocos Meio ponto, puxará Vai Não, não Não, não Um ponto Não, mas O Finho É que antes você usou o psíquico E ficou invisível também Eu tenho que ter Mas eu não ganhei, mano E daí? Se eu tivesse ganhado Eu não ia também Meu Xerá inaugurou o ponto musgo hoje Vai, Xerá Você tá O ponto musgo Ani Nossa Anihilap Meu Deus Eu nem sei que buguei bom esse Deixa eu ver o meu Deixa eu ver o meu Ih, acabou Acabou Fuecoco Ai, eu de fogo, mano Deixa eu ver o meu Oh, é a evolução do Prime 8 É o inicial, então Não é a versão final dele Não, pode ser É a evolução final Ah, esse é o meu? O meu é a... O Galid do futuro É Iron Valiantzui Mano Já já perceberam que todos os pokémons do futuro É tipo Iron alguma coisa Tipo Iron Thorns Nossa, tem muito Iron então, né? Então o fogo faz a festa, né? Na verdade não Trevinha é só o nome Ah, é? É só o nome Não tem tipo Iron? Não, não Precisa ter uma noção HD Voir aqui Ela é lutadora e fada, mano Nossa Na verdade não muda pro Galid então Galid também é isso Caraca Fiquei de cara agora Então tá, gente Vamos fazer as nossas frutas E tirar aquele PVP E bom Eu sou fada, né? Hum Eu tenho ataque protect, né? Eu sou lutador, né? Ai, ai Vamos fazer as frutas Agora vai vir a cabelaça Eu sou lutador, né? É, lutador Eu sou um fantasma, né? Eu sou fantasma também, né? Eu sou no futuro, né? Eu estou energizado do energia Eu sou um fantasma Ninguém consegue me ver Não, porque eu tinha elétrico Tinha elétrico, sim Tem que ter elétrico pra funcionar O Trevor tá com partícula de poção, hein? Porque eu comi sombra E que você comeu sombra? É, da Shadow Mas da onde você pegou a Shadow? De Ghost? De Fantasma? Mas ninguém pega nenhum item Apareceu, mano Eu sou um fantasma, filho, também Eu sou um fantasma Ah, não Você não mandou uma dessa na minha geração Eu sou um fantasma Mano, que isso? Não 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 Você tá com a minha frutinha Eu tô Tá ligado que eu vou conjurar ela pra sempre Minha frutinha É a sua fruta, né? Vai 3, 2, 1 Valeu Ela só é meio lera, né? Traminho Sai! Eu sei que ele tá aqui Sabia! Achei! 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 Tá lá! Pega ele! Ele tá visível! Ele tá visível! Ele tá visível! Sai! Ele tá visível! Sai! 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 Ele tá visível! Ele tá visível! Vem cá que eu vou te dar Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! AAAAAAAAAY! O Terra me salvou! O Terra me salvou! Por que todo mundo derrotou ele? Ele tá invisível! Pega então! Pega então! Pega então! Ai! Quero chorar! Quero chorar! Oi, chiquinho! Oi, chiquinho! Não! Oi, chiquinho! Oi, chiquinho! Sai aqui! Sai! Ah, não! Sai aqui! Sai! AAAAAAAA! Me foi de gás do galo! AAAAAAAA! Caramba, drague, tirou o Ardrea, viu? É o último! Ai, eu nem usei! Viu? Não usei? Nem usei! Tá bom, então! Tá parado pra todo mundo! Ah, tá! Então, ponto amarelo, beleza! Por que amarelo? Porque sim! Oxi! Qual era o seu Pokémon? Oi? Qual era o seu Pokémon? Quero HD, vou ir a do futuro! O que tem a ver HD? E por que gás? Ah, porque é tipo um ataque de fada! Quê? É um ataque de fada! Nossa, esse aqui é musgo! Mas tu é mais venenoso! Não, não, não! Me dá outro musgo! Não, não, não! Me dá outro musgo! Como foi ele? Musgaço, 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 musgaço! Musgaço! Me dá outro musgo! Musgaço, enferrujado, enferrujado! Aqui ó, cama aqui ó! Nossa! Cama amarela ainda, que é pra representar o ponto amarelo! Não, não, não! Ó, essa vai ser a última! Vamos fazer um combinado? Se o Trevinho ganhar, a gente, cada um coloca dois Pokémon aqui dentro e faz a última! Se não, acabou daí! Pode ser? Tá, pode ser! Tá, então eu sou o primeiro! Vai, mano! Ai, ai, esses caras! Volcarona do futuro! Como é que é ela? Como é que é o nome dela? Eu quero ver! Mano, o nome da Volcarona do futuro é Iron Mote, Chiquinho, mano! Muito louca, mano! O meu é o Volcarona do passado! Caraca, que louco, velho! Eu não sei o nome da Volcarona do passado, mano! É Volcarona do passado! Hum, eu não sei a tipagem dela! Mas eu sei que a do futuro tem Fire e Poison! Ah, lá vem, lá vem! E o Chiquinho? É Iron Torrens! Mano, esse daí, Chiquinho, é o Tyranniter do futuro! Ô, louco! E ele é do tipo elétrico! Fado e lutador, é? Do que que é Volcarona do passado? Trevinho! É uma que tá deitadinha, assim? Deixa eu ver, manda a foto aí no chat! Deixa eu ver! Ela tá deitadinha? Acho que é! Deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma olhada! Essa aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver! E... Não, Trevinho, mano! Não é essa, mano! Tá, a gente vai encontrar aqui a do Trevinho, galera! E a gente já volta pro PVP, tá bom? Qual é? Por quê? Eu pergunto, você pergunta? Por quê? Por quê? Voa! Não, não... Tem asa? Não, 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 não... Ah, vai. Ah, olha esse cara! No Fim! Oi! Eu vou usar meus poderes psíquicos de novo! Tá, mas se você usar, Fênix, não funciona! Certeza? Funciona sim, mano! Funciona sim! Funciona! Mas ele é uma fênix invisível? Aham Olha que você criou o ovo Tá, podemos ir? Vai 3, 2, 1 E valendo Tô com medo do Trevor, mano É uma fênix invisível Tô com medo de quem tá de goro aí Quem tá de goro? Sei lá, alguém sempre tá de goro Mano, que o ovo tá quietinho, mano Sai Ele tá invisível Subi porque ele tá quietinho Ai, socorro Ah, o cara tá de vento da porta Não Ele não me viu Meu Deus Meu Deus Eu tenho que entrar Eu tenho que entrar Eu tenho que entrar Ele não me viu Eu tava atrás dele e não me viu Mano, como que minha lava não acertou o xará, mano? É claro que ela acertou Fiquei com 2 de vida Dois? Meu Deus Fiquei com 2 de vida Socorro, sai daqui Meu Deus Lagou, né? Lagou Ih, quem acertou Acertou O que que você fez? Não fui eu Não fui eu Não fui eu também não Foi o xará Não, eu teleportei Ah, os caras lagaram o server Os caras lagaram o server Mas como isso aconteceu? Ai Eu tenho certeza que alguém usou raigo Eu tenho 100% de certeza Eu não usei raigo Mano, eu tô com 0 de vida Eu não usei também Mas eu vi xará usando a mão pra cima, véi Meu Deus Não usou, né xará Não vale? Não usou, né xará? 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 Eu posso voltar? Não morre pro trevo Volta então, vem Vou ficar na porta Tá bom Vai valendo, valendo, vai, vai Vem Eu deixo, era Vem cá Ah, eu usei o Elthor Usou o Elthor, é Ah, é por isso Sai Não Que isso? Olha esse cara Eu deixo ele com a cabeça girando Olha esse negócio Ele é tipo numa gaveta Uma portinha giratória, tá ligado? Tô ligado esse ataque, mano Tá Ele deixa o Elthor com a cara girando, né? Já que agora acabou, galera Vamos fazer o seguinte, mano Tipo o ponto dourado do Trevor, né? É, eu não vou reclamar por isso Na verdade Não Por que de musgo? Terra, né mano? Que terra, o que mano? É, concordo Papinho Não, ouro, por favor, né mano? Não, que ouro Ai, bordo de grama ali Escada Eu coloquei o teu de... Não sei como eu coloquei o teu, né? Cara, sabe que isso? É Ó, seguinte Já que cada tipo, não tem mais papel Cada um vai colocar dois pokémon aqui dentro Que mais curtiu, tá ligado, mano? E aí a gente vai tirar um PVP, beleza? Acabou Eu vou colocar esse e... Esse Colocar esse e esse Colocar esse e esse Botei muito aleatório, mano Não é mesmo? Vai lá, Tereminho Sorteia o teu que você vai na batalha final E o meu vai ser... Tarararã Vou carona do futuro Tereminho Ah, Tereminho Miraydon Hummm Hummm E o meu... Palmote Ai, meu Deus Essa batalha aqui vai ser louca Ah, cara No Miraydon você colocou a gomo, né? Não Por causa de... Caça demais Coloquei não Coloquei nada Graças a Deus o fim não é nada vingativo, né? Ah, deixa eu ver aqui no vídeo de que ele usou na primeira do Miraydon, vai Não Não vale, véi Não vale, véi Coloquei na rada Vamos lá? Não Cê voou, filho? Não, não Ah, não Por quê? Não Não, não, não Ah, olha esse cara Meu Deus Vai, mano Podemos ir? Vai Vai Três Dois Um E valendo, mano Com medo, mano Meu Deus Meu Deus, mano Olha esses caras, mano Você tá com medo O cara tá de ouro, mano Ai Nossa, minha resistência é muito alta Minha resistência é muito alta Meu Deus, tá Calma Meu Deus Ai, o cara tá de... Eu tô, mano Fogo, né? Não Essas bolsonas do... AAAAAA Xará Xará Eu tava sendo solado pela lava Ele tava... Ele tava sendo solado pela lava Pera, eu ganhei Não Não, o Xará ganhou Mano, não, não, você não tá entendendo Eu tava sendo solado pela lava do Trevor Aí... Aí... Aí vocês já estavam juntos Eu orei pra cima E quando eu ia morrer Eu dei o... Não... Ele voltou, viu? Não... Ele voltou Esse ponto de... Não, pera, pera Eu tenho um ponto Eu tava pensando Até agora Quem que ia fazer o ponto? Cadê? 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 Ali Achei Vai ser o ponto de vending machine Ah, não Então é dois, né? Né? Saúl, mano Tem dois blocos de alto Bom, então tecnicamente empatou Porque o Xará Ele inaugurou hoje, mano O ponto de musgo, né? Que não valeu muito, né? Não, claro que valeu, mano Claro que valeu Claro que valeu Valeu Psíquico fica invisível Estou energizado Psíquico fica invisível Ponto de dendemush Pode ser, pelo menos é um ponto Galera Clica e levanta de gostei Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Eu amo vocês Tchau